Agora a gente vai ver, sem perder muito tempo, hein? Eu pedi o 1h18 da tarde, 29 graus, hoje quinta-feira, amanhã chega sexta, né? Sexta-feira o bicho pega lá nessa pracinha também, né? Põe na quadrada aí. Sexta-feira, tocaia do Balanço Geral, de novo na área. Busão como sempre cheio, afinal passa das 5 da tarde, todo mundo doido pra voltar pra casa. Na calçada vários passageiros, mas continua tranquilo, sem assaltos. E o de camiseta vermelha, lembra? Outro dia, mas ele tá com a mesma roupa, passa alguma coisa para o outro que também tá de vermelho. Para tudo, muita atenção nessa hora. O rapaz de branco caminha sossegado, o de cabelo comprido atrás dele se abaixa pra pegar algo. E aí, não sacou nada? Tá certo, quase passou despercebido mesmo. Então, de novo, em câmera lenta. Como quem não quer nada, o de branco põe a mão na calça. Veja, aí sim, deixa cair algo. Agora sim, flagrou, né? Aí o cabeludo abaixa pra pegar a parada. E o que seria aquilo, hein? Mas e o cara que deixou cair o negócio? Para, ainda troca ideia com uma moça que está com uma criança no colo, como se nada tivesse acontecido. Outra moça, essa aí agachada, entrega algo para o rapaz de branco. De repente, uma rodinha é formada. O que seria aquilo que está rolando por ali? E o que tem naquela mochila? É, são muitas as interrogações e as reclamações também. No entorno da praça, muita gente reclama, longe das câmeras, é claro. Com medo de represálias, ninguém grava entrevista. Mas esse não é o único problema por aqui, não. De acordo com a vizinhança, o uso de drogas continua pela madrugada e, às vezes, até pela manhã. Geralmente, os policiais fazem rondas e revistas no local. Mas, em poucos minutos, a turma está de volta ao pedaço. E outros fatores que chamam a atenção ainda. Os jovens estão, cada vez mais cedo, entrando para o mundo das drogas. Por outro lado, estão cada vez menos preocupados com o que os outros vão pensar. Por isso, fazem uso de drogas em locais públicos, como nessa praça que estamos agora, a Santo Antônio, no centro de Campo Grande. Mas vamos admirar mais um pouco o visual? Que bacana, né? Do alto à noite, na capital do Mato Grosso do Sul. Só que o problema mora ao lado, quer dizer, lá embaixo. Comerciantes, trabalhadores, moradores ameaçados e incomodados com certos frequentadores dessa região. E com várias negociações suspeitas. Como essa aí, ó. O de vermelho passando o negócio para aquele com a jaqueta do Brasil. É, meu caro, nossa seleção não ganhou a Copa do Mundo. Mas, com certeza, a torcida continua, viu? Tem muita gente torcendo, sim, para que tudo isso aí acabe de uma vez por todas. Muitas pessoas torcendo para que haja uma faxina geral na redondeza. Edição David de Oliveira, hein? Tá malandro! Faxina geral. O povo quer que saia de perto, quer que acabe o problema imediatamente. Mas esse é um caso em que a sociedade toda precisa estar envolvida. Igrejas, escolas, poder público, estadual, municipal, federal. É uma doença social. A droga é uma doença social e precisa ser encarada dessa maneira. Porque a pessoa só descobre a gravidade do problema quando ela tem um exemplo desse dentro de casa. Isso é fato. Não queira ter uma situação dessa na sua família, porque é lastimável. É a degradação, é ver a pessoa morrer dia após dia. E essa morte dela provoca também crimes. Essa morte dela é sempre motivada por outras situações. Preste muita atenção. Isso aí é problema nosso, viu?